Estudo quantitativo em análise de dados do dólar em gráfico de 15 minutos. O mercado financeiro é dinâmico e cheio de nuances, onde cada movimento pode desencadear uma série de reações. Neste estudo quantitativo, analisamos os dados do dólar em gráfico de 15 minutos do dia 8 de maio de 24, destacando pontos cruciais para observar no próximo pregão. Pontos importantes do dia Dólar ou USD-BRL Fechamento em 5,0965 Mínima do dia em 5,0905 Máxima do dia em 5,114 Análise dos principais pontos do dia Durante o dia, o dólar apresentou uma oscilação significativa, refletindo a volatilidade do mercado. Os pontos mais relevantes para observar são Volatilidade na compra Em preços acima de 5,105,04 podem gerar aumento da volatilidade na compra Volatilidade na venda Em preços abaixo de 5,088,17 podem gerar aumento de volatilidade na venda Observações para o próximo pregão Possíveis gatilhos, em amanhã, estaremos de olho no rompimento 2,5105,04, o que pode gerar um gatilho para a compra, assim como a perda 2,5,088,17, que pode gerar um gatilho para a venda Alvos de operação e em caso de compra O alvo da operação é a região 2,5,22 Em caso de venda, o alvo da operação é a região 2,5,05569,4754 Indicador quantitativo FSB Index O estudo também utiliza o indicador quantitativo FSB Index, que aponta tendência de alta Os alvos de preço são baseados nesse indicador, porém, é importante ressaltar que esses alvos não são indicações de compra ou venda O indicador está em constante desenvolvimento e aprimoramento Diz Claimir Este estudo quantitativo é oferecido apenas para fins informativos e de pesquisa científica Os dados e análises apresentados não constituem recomendações de investimento E o site www.sbinvestmentes.com.br realiza estudos diários sobre o mercado financeiro com o mesmo objetivo científico É fundamental ressaltar que todo o conteúdo tem o propósito de observação empírica e não representa, em momento algum, indicações diretas de compra ou venda de ativos